O MAIS PERSISTENTE DO GUESTO E aí bolê, e aí bolá Mana, e aí bolê, e aí bolá Toma, e aí bolê, e aí bolá Vamo lá, e aí bolê, e aí bolá Que fácil, eu que tava vim bora da escola Negos to me gola, no descola Tanto tempo já ninguém me gola Me deixou ela, tu escolheu mais bola Eu lhe disse, não levo meus ovos Se quer levar, eu levo meu chouriço Até pensei que isso é competiço Eu lhe disse, mana, não faz isso E aqui também tem um feito e sai, mana Ela me chupou e lhe chupou Ela me chupou e lhe chupou Ela me chupou e lhe chupou Isso é que chiquila, toma Ela me chupou e lhe chupou Ela me chupou e lhe chupou Isso é que chiquila, toma Magrelo, tá comparado gelado e arbol Ninguém tá maluca sobre cola O olho distraído me chupando bola Ninguém tá muito assuntosa Ninguém negou gelado pra chupar a bola Ninguém deu uma de cobra Ninguém deu uma de cobra Ninguém deu uma de cobra Gelado e arbol a quem tá mais sabado Quem chupou na mais Gelado e arbol a quem tá mais sabado Quem chupou na mais Gelado e arbol a quem tá mais sabado Quem chupou na mais Minha e bolê 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 Vamos lá Minha e bolê Minha e bolê Minha e bolá Pega o fogo Djo é de carregue esse CVT Ninguém nega gelado Chupou ma iguala Ninguém tá muita bt Tosa de seno chupa mamu Pegado Ela só gosta da né bola E judei que ta vencida do Nenguele pochele Falei vamo, e falei vamo a caboletti E falei vamo a caboletti E falei vamo a caboletti da baga que ta mitra de estesse E falei vamo a caboletti E falei vamo a caboletti E falei vamo a caboletti da baga que ta mitra de estesse Se cala é meque, acrescente esse chão vai me moulir Já cantaram tabu que não conhece bacha Outros verão copão copé latim e funguiça troce esse benga Gelado e a Ibola, gelado e a Ibola que ta mais aguado E ai Ibola… E ai Ibola… Banana E ai Ibola… Toma E ai Ibola… E ai Ibola… E ai Ibola… Reporter da net diz A gestão e da música, o mais persistente do gueto F1 Record